Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliárias Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco Condomínio Residencial Mignóis Júlio Pessoal, dá uma olhada aqui nessa sala Uma sala bem ampla Temos uma cozinha também bem ampla pessoal Toda azulejada Bacana, né? A área de serviço Temos o dormitório bem amplo Temos o banheiro com excelente acabamento pessoal Perfeito É isso aí pessoal, ficando ótima a localização aqui no Mignóis Júnior Com fácil acesso a rodovia Castelo Branco Do lado pessoal, bem próximo do Tamboré Alphaville Temos farmácias, supermercados, padarias, depósitos Postos de saúde, tudo bem próximo pessoal Para mais informações, acesse nosso site Pode dar uma visita conosco Estaremos aguardando, até mais